Desde o início de setembro você assiste as emoções da Taça Paraíso aqui na tela da Líder TV. Até o momento mais de 150 mil pessoas acompanharam o futsal paraíseense. E nesta quinta-feira tem as semifinais da competição. A partir das 18 horas você acompanha o nosso pré-jogo. Na sequência tem parceiros e aliados versus assovio de cobra. E conecte-se ao Geek Kebab versus Prefeitura de Paraíso. É aqui na tela da Líder. É futsal, é HD, é Líder TV.